Bota o pé, hein? Faz a virada. Como que é a virada? Soltar os pés e montar do outro lado. Isso. Isso. Ai, meu olho. É, fecha o olho quando tiver assim. Ai vai ter que voltar, que é pra fazer o horizontal do outro lado. Isso, tô treinando. Tá pensando aqui, ó. Não, vai até embaixo e volta. Até embaixo. Vai embaixo. Desce. Desce. Desce os braços. Até lá embaixo e volta. Cuidado, hein, Patrícia. Eita, Júlio. Júlio. E aí? Vai quebrar. Por que que vai quebrar? Não vai nada. Por quê? Fez barulho? Não, vai quebrar. Quebrou comigo, como é que vai quebrar contigo? Júlio. Desce. 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 Tô tendo medo. Desce. Abaixa. Abaixa. Vem de sapinho. Abaixa. Abaixa. Abaixa o centro de gravidade. Vem por cima. Abaixa o centro de gravidade. Meu, a minha mão tá bombando. Abaixa o centro de gravidade. Vem por cima. Bota a mão por cima. Bota a mão por cima. Aqui? É. Abaixa o centro de gravidade. Vai de sapinho. Isso. Joga o corpo pra baixo. Senta. Isso. Abaixa. Abaixa o centro de gravidade. Senta. 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 Tô ok.